A cidade de Santos corre contra o tempo para vacinar toda a população. E para quem recebe a dose, cada dia antecipado faz toda a diferença. Foi bom, foi muito bom mesmo. Está feliz e aliviada com a sensação? A gente se sente feliz. Para muitos, receber o imunizante é um alívio em meio a tudo que estamos vivendo. Agora é tomar a segunda e poder abraçar meus netos e meus filhos, que eu só vejo por áudio. Vai ser assim, acabou de tomar, já vai ver os netinhos. Ai menina, que saudades. A gente fala muito, quase todos os dias, né? Mas não tem aquele abraço, aquele carinho de vó, né? Eu sou uma vó assim, apaixonada, apaixonada pelos meus netos. Considerada a cidade com maior índice de idosos do país, Santos já vacinou uma porcentagem da população que é o triplo da média nacional e mais que o dobro da média estadual. Com isso, né? Vai adiantando as pessoas. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor para todo mundo, né? Gostei muito do atendimento aqui da UBS de Saúde e vocês estão de parabéns. Planos de continuar dentro de casa, porque disse que as cepas são diversas e mais curiosas. Mas pelo menos eu estou cumprindo o meu dever, não é? E a minha satisfação de poder estar aqui.